Fala aí, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Dona Adele. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com mais um vídeo de Battlefield 1. Então, vamos na sequência agora aqui com a segunda missão da História 5, Serviço para Jovens. Vamos lá! Continuar, claro. Bora! Vamos lá! Eu só preciso exportar tudo e todos. Lá é um ponto para binóculo. Só vejo o cavalo. Tem uma casinha ali. Outras aqui. Bom, por enquanto não tem nada aqui. O que tem lá? O que é aquilo lá? É um vínculo de ronda, pelo jeito, né? Ali tem mais um cavalo. Lá na frente tem uma sirene. E aqui do meu lado... Aqui do meu lado já tem alguns caras, olha só. Eu acho que eu vou nessas ruínas primeiro, viu, galera? É o que mais tá perto. Só que eu não consigo ver muita gente, não. De qualquer forma, realmente eu não consigo ver muita coisa, não. Vamos lá. Como que eu faço para sair daqui, né? Ô, Totó. Você consegue me tirar daqui, velho? Olha o carro aqui, mano. Tem bastante gente ali. Como que eu vou descer daqui? Ah, e aqui, para aqueles que não sabem, é o mapa do multiplayer Sinai Desert. Ou Sinai Desert, como vocês preferirem. Então, preciso descer daqui. Aqui no multiplayer tem uma rampinha. Basicamente ali onde eu tava, mas parece que não tinha nada. Ah, tá aqui, ó. Vamos descendo, então. Droga, tem gente aqui na minha esquerda. Quem que é o cara? Certo. Será que a gente consegue pegar o cara desprevenido, hein? Vamos fazer o teste. Não sei se tem mais alguém aqui com ele. Elimine o comandante. Não sei se tem mais alguém aqui. Aqui também é um bom ponto para a gente revirar o local, né? Mas, ó. Encontrei alguém. Acho que aquele ali é o comandante. Não? Não sei. É, agora daqui dá para ver mais caras, olha só. Alguns fazendo ronda. Bem. Vamos descer. Vamos fazer a limpa, né? Eu só espero que dê certo. Qual que é a arma secundária nossa, mano? Vamos pegar a sniper, né? O problema é que tem pouca munição. Essa daqui tinha quanto? É, vamos lá. Vamos continuar com essa. Mas vamos de peixeira. Para a gente poder... Me eliminar os caras. O mói é de boa, né? Vamos dizer assim. Aqui eu não vou procurar nada a não ser os arquivos de... Códice, né? Que fala. Vou entrar aqui, vou pegar a arma. Tem um outro cara me vendo ali. Aqui a gente vai ter que ter cautela, mano. Aqui a gente vai ter que ter cautela, mano. Os caras estão conversando ali sobre carregamentos. Vamos tentar chamar a atenção? É esse mesmo que eu queria. Aqui. Espero que não dê ruim, né? Mano, os caras nem viram pegar a pasta. Novo objetivo. Envie mensagem falsa. É lá que a gente tem que ir. Bom. Vamos lá. Eu queria explorar tudo isso aqui, mas depois em off eu faço. Vou ter que refazer as missões todas para pegar os papéis mesmo. Então, de boa. O próximo passo é matar esse cara aqui, ó. Vamos procurar o outro lado. Vamos lá. Concluído. Uma única ordem não bastaria. O protocolo otomano exigiu o recebimento de uma mensagem três vezes antes que o trem a reconhecesse como genuína. Novo objetivo faz reconhecimento das fortificações otomanas restantes. Aqui! Esse cara está me cortando a zoeira, mano. Vem aqui, cara. Que droga. Eu queria passar mais distante aqui, mas acho que se fizer vai dar ruim. A gente pode ir a pé também. Não tem por que não ir, né? O pior é que esse cara está devagar pra caramba, né, mano? A gente tem que ficar muito ligeiro com aqueles dois carros que estão fazendo ronda. Calma, velho. Vai assustar outro, mano. Não, cara. Que paciência, hein? Beleza. Vamos nessa. Nossa, mano. Vamos. Passar mais longe aqui. Só pra evitar frustração, mano. Então, o trio de trem aqui. Atirando aonde, velho? Peraí. Bom, chegamos Sempre procurar os caras, mano, para não ser surpreendido Tinha um outro cara quase me vendo aqui, cadê ele? Vamos tentar entrar aqui Show Pegamos a cápsula Muito provavelmente tem que enviar mensagem falsa Viram só? Vamos que vamos, então Então esses caras não vão ficar aqui, não, né? Minha ronda é Por que? Não, 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 a gente Então você ver se ver Agora, não, não, não Então, não, não Sendo Vamos ver Espero não ser visto por ninguém Pior que tem duas sirenas aqui, cara Pior que tem duas sirenas aqui Olha só Nem sabia que isso aqui tinha porta, mas vamos lá, vamos mandar mensagem Estávamos depositando grande confiança na capacidade da Zara Mas eu tinha total confiança de que ela completaria a missão Faça reconhecimento da última fortificação otomana Essa vai ser porreta, galera É a maior de todas E eu tenho que ficar muito esperto com carros Com pessoas que provavelmente estão aleatoriamente por aí Vamos tentar Olha o tamanho disso, cara Bom Eu vou descer por aqui E vou chegar lá De boa Como quem não quer nada De faca Só vamos E aí E aí Eu tô em dúvida, eu acho que muito provavelmente pode ser ali Ou ali O local onde a gente tem que ir Ai meu Deus, tem dois, caceta Esses caras vão dar minha volta Bom, vamos tentar aproximar Dica, os dispositivos de armas possuem algumas das... Ah, tá bom, já sei, já sei Bom, a gente tem que eliminar o comandante daqui Minha cachorrinha tá que late Sorry, pessoas Tem coisas que eu não posso controlar E esse aqui é exatamente o mapa Sinai Desert Do multiplayer do Battlefield Caras Há puras possibilidades aqui de dar muito ruim Só que eu não tô vendo ninguém Não tem aquela casinha que tá com a janelinha aberta Falando assim, é aqui que o comandante está Mas pode ser que seja essa daqui Ah meu Deus Ah meu Deus Puta merda Eu acho que é essa casa aqui Vixi Ferrou Cautela, galera Puta, tem muita gente aqui, mano Fudeu 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 Não Não Esse aqui foi de boa Temos que alcançar Esse aqui antes Que ele entre na linha de vista daquele outro ali, mano Vamos deixar esse cara pra lá Ele não parece ter animação de morte, mano Tá muito complicado aqui Vamos por cima Será que a gente consegue? Não consegue nada, mano Fudeu Fudeu Ai meu Deus Vamos pegar logo isso Isso garoto Ou garota né Ai meu Deus Vamos sair daqui o quanto antes Meu Deus mano 22 minutos essa missão aqui Da hora mano Tem que ser na base do stealth Ó então o pessoal ali tá desconfiado Ah por que? Eu fiz tudo tão certinho Mas veja que a mensagem já foi enviada querida Embora eu tema que não seja a mensagem que você queria E Lawrence foi um anfitrião tão bom Que até me pareceu rude escapar Me certifiquei de anotar a localização do acampamento de Lawrence é claro O que significa Que o trem também sabe Duas vezes Você já disse ao trem que tudo estava liberado Mas Eu disse a ele exatamente onde atacar A fera Conhece o seu cheiro Querida E está vindo Massacrar você E seu pequeno grupo de rebeldes Primeiro Vem a tempestade de fogo do canhão Depois As tropas a curta distância Para eliminar qualquer sobrevivente A lenda De Lawrence da Arábia Morre Hoje à noite Morre Morre Sim, escapamos bem a tempo Foi tolice de tio Kiss E achar que ficaríamos depois da fuga dele O canavar não vai parar de nos caçar Não, não vai Me deixe pensar O trem está vindo de muito longe Então ele vai ter que parar pra pegar água E é aí que nós atacamos Concordo Eu lidarei com qualquer sentinela E então armarei os explosivos nos trilhos Sim, eu vou reunir nossos soldados Quando eu explodir os trilhos O trem não poderá avançar Então quando virem a explosão Precisam atacá-los com tudo o que vocês tiverem Bom plano Mas você sabe que é uma chance de os homens não virem Você pode detonar os explosivos E descobrir que está sozinha lá Você sabe disso É, acho que não vou descobrir isso Até que eu os detone Vou não te ser Foda bagarai galera Mas vamos ficando por aqui com o vídeo Muito obrigado a todos vocês que acompanham até aqui E conto com o joinha favorito de vocês Tá ok galera? Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!